Em Santo Antão, líderes comunitários nas zonas altas do Porto Novo alertaram para as dificuldades previstas na agricultura nos planaltos norte e leste, solicitando intervenção imediata das autoridades municipais e governamentais para enfrentar a situação. A produção agrícola no Planalto Norte este ano é praticamente nula, disse Marciano Guilherme, representante da Associação Comunitária Luz Verde do Norte, salientando que esta é uma das razões pela qual as autoridades municipais, em acordo com o governo, devem apoiar as famílias com reabertura de um trabalho. O mesmo sublinhou que os camponeses investiram suas economias nas cementeiras, mas o resultado foi decepcionante devido às condições climáticas adversas, deixando-os em uma situação difícil, escreve a Agência Cabo Verdeana de Notícias. Nas zonas de Lagoa e Arredores, no Planalto Leste, o líder comunitário desta região, Alberto Silva, também solicitou a reabertura de empregos públicos na região para ajudar as famílias que enfrentam mais um ano difícil devido ao fraco desempenho agrícola. Conforme explicou este responsável, a maioria das famílias residentes nesta região passa por dificuldades devido ao mau ano agrícola, apelando às autoridades governamentais a providenciarem a reabertura de uma frente de trabalho de modo a socorrer as pessoas. A Associação das Mulheres do Planalto Leste, liderada por Josefa Sousa, destaca a urgência da abertura de empregos públicos na localidade. Com o término de projetos promovidos pela associação, muitas mulheres chefas da família ficaram desempregadas, intensificando a necessidade de apoio governamental. Essas solicitações reforçam a chamada para ações das autoridades municipais e do governo, visando mitigar as dificuldades enfrentadas pelas comunidades, especialmente aquelas chefiadas por mulheres.